Vou deixar aqui uma nota de repúdio contra a discriminação da nossa classe e todas as outras classes. Por quê? Porque eu estava juntando lixo ali agora ali, saiu uma certa pessoa, de uma hora para outra, chegou perto de mim, gritando comigo, me chamando de fedorento, falando que eu estava fedendo, perguntando por que eu estava olhando para ela, me xingou de um nome que eu não vou falar, não sei porquê, não sei a razão e eu estou indignado com isso. O desabafo é de um gari de Carmo do Cajuru. Ele gravou o vídeo depois de ter sido agredido verbalmente por um homem, enquanto trabalhava nesta rua. O rapaz, o cara chegou perto de mim, já enfurecido, gritando, me xingando, chamando eu de lixeiro, de fedorento, de fedido, falou que era para eu limpar a boca, que era a minha obrigação e, assim, na hora eu fiquei atordoado, sem saber o que falar e o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, eu vou virar as costas para esse cara, porque eu não conheço, eu nunca vi, não sei as intenções dele, então eu preferi virar as costas e sair para lá. Davison é servidor público de Carmo do Cajuru desde janeiro desse ano, mas trabalha como gari há 14 anos. Ele percorre cerca de 30 quilômetros a pé, todos os dias, juntando o lixo para o caminhão recolher. O gari conta que essa não foi a primeira vez que passou por esse tipo de situação. A gente trabalha, sai de casa cedo, gosto de mim, eu moro em Itaú, acordo com 4h30 da manhã, sai de lá, pego rodovia todo dia, aí chega aqui, eu faço o trabalho com alegria, é ruim, mas a gente faz com alegria, porque a gente gosta. É um trabalho essencial para todo mundo, para todos os moradores, a gente fica indignado, porque tem pessoas que não valorizam, que só criticam, discriminam. Assim que tomou conhecimento da situação, a Prefeitura de Carmo do Cajuru divulgou uma nota de repúdio. São fatos que vêm ocorrendo frequentemente, então eu venho em nome da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, onde a gente repudia o fato que ocorreu diante do servidor público, onde ele foi agredido verbalmente. A gente pede mais respeito, mais empatia com os servidores públicos, então a gente também repudia essas agressões verbais, físicas. Há 22 anos, Seu Zamiro mora na rua onde tudo aconteceu, e ficou espantado ao saber do caso. Sem responsabilidade das pessoas que estão fazendo isso aí. As pessoas não podem fazer isso, que o David, quem trabalha aqui na rua vestindo com lixo, pega a caatinga, pega tudo quanto anjo aí na vida. Se não, não pode fazer isso, não. O Washington também achou a situação absurda. Situação muito ridícula, com muita covardia. Ah, é porque os meninos, é trabalhador, vem trabalhar todo dia cedo, sai de madrugada, está onda, chega aqui, chega de jeito. Davidson não registrou o boletim de ocorrência. Para ele, fica o sentimento de tristeza em saber que algumas pessoas ainda tenham esse tipo de comportamento. A gente pede que as pessoas tenham mais amor ao próximo, mais compreensão, tratem as pessoas bem, porque ninguém é melhor do que ninguém, entendeu?